Mata-mata você não tem tempo para erro, são duas partidas e são decisivas, então não se tem tempo para poder recuperar. Então a nossa equipe tem que entrar focada, tem que entrar altamente determinada e é importante que nesse momento a gente tenha uma crescente. Eu penso que é a partir desse momento agora que surge o campeão, que é a partir desse momento que a equipe que conseguir estabilizar e ter uma crescente dentro da competição vai conseguir o título. E é isso que a gente espera, que a gente mantenha a regularidade que a gente vem mantendo, porém que a gente consiga crescer com esses jogos finais para que a gente possa chegar forte no fim da competição. Bom, queria que você falasse a respeito do fato do Botafogo jogar por dois resultados iguais, até as quartas de final é dessa maneira, a partida semi-muda. Isso, claro, não deixa de ser uma vantagem, né Ferreira? Sem dúvida. A todo momento, desde o início do campeonato, a gente discutia essa situação de estar sempre procurando o primeiro lugar, sempre procurando pontuar e nesse momento a gente tem essa oportunidade de jogar por dois resultados iguais, né. Mas eu penso que a nossa forma de jogar, ela se encaixou, sempre jogando para frente, procurando um resultado positivo e é dessa forma que a gente vai fazer em Sorocaba também, né. Mesmo sabendo que a gente tem o direito a ter dois resultados iguais, a gente vai em busca da vitória. Qual que é a avaliação que você faz do time do São Bento, que acabou conseguindo 55% de aproveitamento na Copa Paulista? Um time bastante equilibrado, um time que também tomou poucos gols, né. É uma característica dessa equipe do São Bento, é uma forte marcação. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar bastante para que a gente possa conseguir superá-los. Bom, surpreende a campanha do Botafogo, porque o time é muito jovem, né, e está aí fazendo a melhor campanha do campeonato. Olha, na verdade, a gente sabe que é muito difícil quando a gente coloca uma equipe tão jovem como é a nossa, né, até mesmo porque muitos jogadores ali não tinham nem feito ainda nenhuma partida com profissionais. Porém, a gente que trabalha no dia a dia, a gente que vem aí dentro desse projeto com esses jovens atletas, para a gente acabou não sendo novidade, para a gente saber da competência desses meninos, a gente sabe do trabalho nosso diário para que a gente possa conseguir chegar onde a gente chegou, né. A gente espera, sem dúvida, cada vez mais. Bom, já dá para visualizar o Botafogo campeão da Copa Paulista disputando a Copa do Brasil do ano que vem, até em virtude dessa campanha que o time tem feito na Copa Paulista? Olha, eu acho que ainda muito cedo. A gente vê aí, como eu falei, um equilíbrio muito grande. Equipes que eram consideradas favoritas em relação à conquista, como o São Bernardo, como o Red Bull, equipes que investiram pesado para que pudessem chegar na Copa do Brasil, acabaram ficando para trás, né. Então, a gente sabe que é difícil, né. O importante é uma característica de estar jogando para frente, porém com os pés no chão, com bastante humildade, simplicidade, sempre pensando no jogo a cada vez. Mas eu penso que o Botafogo deva chegar com bastante força nessa reta final. O Ferreira, o Botafogo e o São Bento possuem as duas melhores defesas, foram os times que menos perderam na competição. O torcedor pode esperar um jogo mais difícil ainda, talvez até com poucos gols, por terem as duas melhores defesas. Aquela fase de goleadas já ficou no passado, agora vão ser jogos mais duros, que vão exigir mais paciência do torcedor? Olha, Luiz, analisando o campeonato de uma forma geral, né, desde o início, isso acaba acontecendo mesmo. Jogos mais truncados, jogos mais fechados, mais disputados. Mesmo algumas partidas, como foi a com São Bernardo, né, que é uma equipe que joga para frente, uma equipe com uma alta qualidade técnica, o resultado foi 0x0, né. Então, é natural que isso aconteça, principalmente nesse momento agora. Esse momento em que não se pode errar, esse momento em que se aperta cada vez mais, sem dúvida, a marcação. Porém, esse jogo vai ter uma particularidade, né, é o fato da gente ter o direito de jogar pelos dois resultados iguais. Em determinado momento vai fazer com que uma das equipes, eu espero que seja o São Bento, se abra um pouco mais, né, se ataque, se jogue um pouco mais para frente. Como eu falei, é importante a gente manter a regularidade e ter uma crescente nessa reta final. Agora, o Botafogo, mesmo tendo um time muito jovem, bem jovem, nas duas fases já jogadas, conseguiu mostrar um futebol competitivo e alcançou os objetivos até com antecedência, classificando antecipadamente na primeira e na segunda fase. Agora, como o André disse, é um outro futebol, é um outro campeonato, mata-mata, tem que mudar alguma coisa nesse Botafogo. Você já vê o time pronto, esse time jovem já está pronto para encarar a dureza, a questão psicológica que tem de um mata-mata? A característica é diferente, né, quando a gente chega no mata-mata e conforme foi afunilando a competição, a gente discutia isso. Nesse momento entram algumas variações, claro que a questão da experiência conta muito também nessa reta final, algo que muitas vezes a gente vai ter que, os meninos vão estar aprendendo dentro de campo, no dia a dia, aos minutos, aos segundos das partidas, eles vão ter que ter esse raciocínio rápido muitas vezes, eles vão ter que ter esse feeling, essa pegada de alguns nuances que acontecem dentro do jogo, e é natural. Porém, a gente mantém a nossa forma de atuar, a gente mantém essa filosofia de estar sempre procurando o ataque, de estar sempre jogando para frente, claro, sabendo que terá essas variáveis táticas, essas mudanças de formas repentinas durante a partida, algo que na primeira fase não aconteceu tanto e nessa segunda fase a gente já viu acontecer mais. E com certeza, de agora para frente, isso pode decidir alguns jogos.